E apresentamos já em vídeos anteriores que o principal impacto do fenômeno climático-oceano, que é o Ninho, no clima da região sul do Brasil e no clima do Nordeste, é principalmente na quantidade de chuvas observadas nas duas regiões. Mas e para o Sudeste e Centro-Oeste? Muitas pessoas perguntam qual o impacto do é o Ninho. As pesquisas mostraram que não há influência do fenômeno climático-oceano que é o Ninho na quantidade de chuva que é observada ao longo do ano no Sudeste e no Centro-Oeste do Brasil. O impacto climático, portanto, do é o Ninho nessas duas regiões é diferente ao que é observado no Sul, Nordeste e Norte do Brasil. Ou seja, a nível de Sudeste, o impacto do é o Ninho é apenas elevar a temperatura do ar. A nível de Centro-Oeste, o impacto do é o Ninho é que ele, em determinados momentos, deixa as chuvas mais irregulares no Centro-Oeste do Brasil. Mas é uma irregularidade que é bem diferente ao que é observado no Nordeste, onde, principalmente no setor norte da região, as chuvas ficam irregulares demais com o El Ninho, de forma que a maioria das áreas registra chuva abaixo da média. Então, as pesquisas mostraram que, a nível de Centro-Oeste, o El Ninho deixa, em alguns momentos, as chuvas mais irregulares ao longo do ano. E, a nível do Sudeste, o El Ninho contribui para que a temperatura do ar fique mais elevada. Se inscreva no canal Físico e Meteorologista Rodrigo César. Curta, compartilhe e comente, que será importante para garantir o crescimento do canal.